5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E eu tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tu conta a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tu conta a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Uhô, manda abraçando E a vozinha, vai trabalhando e vai dançando, irmã Show, agré 5, malcão, é 0, 2, vacilando Uhô E a vozinha Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que num vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda A culpa não é minha É sua Não tive culpa, amor Não tive culpa E dele quem botou no PPK sem camisinha E a vozinha, irmão Arraial pra paredão Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que num vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda A culpa não é minha A culpa é sua Não tive culpa, amor Não tive culpa Foi dele quem botou no PPK sem camisinha Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra parede, meu irmão Volumidou, ramalubinchan Estourou de novo, meu irmão Chama, meu compadre E a mãozinha, meu irmão Bota a piseira, bota a pressão A fita exigua, as pereza, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Até gosto das sotinhas Mas e aí o não safada Que senta sem compromisso E pede tapa na raba A fita exigua, as pereza É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos apitês e com as perversas É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos conversa Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrada Até gosto das sotinhas Mas e aí o não safada Que senta sem compromisso E pede tapa na raba A fita exigua, as pereza É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos apitês e com as perversas É só botada, botada, socada Menos conversa É só botada, botada, socada Menos conversa Queria o meu nome da sua boca, cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tenho que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Amor de rapariga, meu irmão Eita, negócio bom Ai, meu Deus do céu Cabaré que eu não mando, eu fecho Meu irmão, moleque frescura eu deixo Eita, culpado Essa é pra gente tomar cachaça Sem lembrar do passado Amor de rapariga, vai ao que tem Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem, tenho que aguentar E agora só quer se fazer de santa Forra de ficar com ele, deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim vai voltar É uma questão de tempo ela lhe deixar Amor de rapariga não engana Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Fala, sangue Que abrazinho Amor de rapariga, meu irmão Eita, negócio bom Ai, meu Deus do céu Cabaré que eu não mando, eu fecho Meu irmão, moleque frescura eu deixo Eita, culpado Essa é pra gente tomar cachaça Sem lembrar do passado Amor de rapariga, é o maior que tem Eita, meu irmão Tocou o sol em aqui, o caba fica todo arrepiado Eita, negócio bom Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Corre lá, arraia pra paredão Rola do dois Bota pra bater no paredão Eita, forrazinha com o meu irmão Rola do bichão Eita, forrazinha com o meu irmão A lua quando brilha A lua quando brilha falo de amor No vingado desse choque sinto seu calor Ah, no dia acordado sonho com você Som ligado, fico perdoado sem ler o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Um pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No ringado desse short sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Um pra um lugar lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão O forrozinho bom Eita, época boa Fala massa, meu compadre Tem que respeitar E a pãozinha Falando de amor, meu irmão Essa é pros apaixonados Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente Pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro Pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração Eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Ele menta a gente e não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar Eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser o guerreiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração e eu já preveio o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Eita, mula diferenciada, minha irmã Essa é diferente E foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Diferenciada, meu coração ainda não deixou de te amar Se ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida Por quê? É porque ainda não bateu de te amar É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente E vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma Safada Eita, mula bandida Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciar Ela é safada Eita, menino E o japonzinho da cachoeira Eu não consigo entender Por que mudo assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Oh, oh, oh Oh, oh, oh E já não é mais Aquela mesma Da tia lenda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou E eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, 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 oh É do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, é do meu jeito Rabo dos paredes É do meu jeito, não tem jeito, não É do meu jeito, não tem jeito, não Hoje eu não aceito Eu não receito Boração toda sansa Daquela mesma, da tia linda que eu sempre quis Você, bebê, você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito, ou não tem jeito, não Ou é do meu jeito, rabo dos paredes Ou é do meu jeito, ou não tem jeito, não Ou é do meu jeito, ou não tem jeito, não E a pausa, hein? É minha irmã, bota a piseira, bota a pressão Arraia pra paredão, rola com dois E a pãozinha, arraia pra parede da minha irmã Bota a piseira, bota a pressão O volume dois Dá o play, chã E a pãozinha, ai meu Deus do céu Hoje é sexta-feira, bota a piseira E a pãozinha, arraia pra paredão Hoje é sexta-feira, mas eu tô cheio de cinco de tensão Eu saio sozinho, mas volto com mais cinco no civicão Agora a parada fica séria Eu jogo ela nos quarto, apago a luz e volto nelas Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Aí meu Deus do céu, bota a pressão, bota a piseira Arraia pra paredão, irmão, você lá, bolo, biseira Estourou mais um, dois, quatro, chão Encaixadinha nas bebês Hoje é sexta-feira, mas eu tô cheio de cingo de intenção Pararam, pam, pam, pararam, pam Eu saio sozinho, mas volto com uma cinco no civicão Pararam, pam, pam, pararam Agora a parada fica séria Eu jogo no quarto, apago a luz e boto nela Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Encaixadinha nas bebês, a roupa desce, eu vou pra cima e faço a cama tremer Arraia, irmão, né? Arraia, rapaz não, raia, rapaz não, raia, rapaz não Chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa vivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter jim de fruta, fumaça na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Bota pressão, bota pisei Arranha pra parede é o meu irmão Ramona Bichê Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa vivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Nananananana E vai ter jim de fruta, fumaça na varanda Nananananana Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Nananananana E vai ter jim de fruta, fumaça na varanda Nananananana Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tempo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita, minha irmã Lapada, meu chá Lapada, meu chá E aí? Tá gostoso? Lapada, meu chá O Maguito, 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 maguito Alimenta, meu chá Passou, passando Passou, passando Arraia pra paredão, meu irmão Oh O parceiro lá Extra rodada Cê das antigas, meu irmão Bora, abração Arraia pra paredão assim Oh Essa menina linda Danada enlouqueceu A macharada ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Dietinho sensual E pra acabar de completar Me deu mal No final Juro não acreditava No que estava acontecendo Fui direto no assunto E não podia acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, galeguinha, chama, chama, chama Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá E peço em uma menina linda, danada, enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvendo um jeitinho sensual Pra acabar de completar, me deu mole no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Sorria, me olhava e o clima foi crescendo E aí, vamo lá, cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi, ela ficou passando mal Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá Vai, da tapinha na botinha Vai, eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito estranha Da seu pedido, você me dá lá 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 Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Sonhei Sonhei Do sonho eu vi você voltar Quero um sonho bom Não consigo acreditar Longe de você Minha vida é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não mereço sofrer Eu só te peço, volte logo Se demorar eu vou morrer Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo E eu não fiz merecer Chama, chama, chama E eu não fiz papel de bobo E aposenta cachoeira, meu irmão Rambam no bichão Arraiava, paredão, volume dois Eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou eu Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou eu Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar Me perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar Me perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Olação A doce Negócio de se apegar Meu irmão Olação Ela chama Gio Brasília E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou eu Tentei amassar uma Mas não acostumei Eu vou parar com isso Pra não errar outra vez E quem tentou me amar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amar só uma Mas não acostumei E eu vou parar com isso Pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar Me perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro E não aprendi a amar Me perdi na putaria E não quero me achar Se um dia me apeguei Não quero mais lembrar Ai meu Deus do céu Que negócio de se apegar, minha irmã? Chama aí, rapãozinho Arranha pra paredão, volume 2 Foda pra bater no paredão Chama, chama, chama Rama no beat E em seus olhos Diz-me Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar E eu amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Arraia pra paredão Irmão Bota pressão Bota pressão Bota na piseira E a pãozinha da cachoeira E doçãs vamos Eita negócio bom E a pãozinha Bota pressão Irmão Arraia pra paredão Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei Se chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim Como é ruim A gente amar Sem ser amado Sim Eita negócio bom O nome do CD é Arraia pra Paredão Eita parceiro Eita parceiro Chama Volume 2 O rô Bota forró Tapizeira Isso é pra relevar o passar Eita negócio bom da Nath Chame Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você, pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão, por essas e por outras razões, vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir, o que é o amor, se sofrer, se chorar Eu queria estar ao teu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir, o que é o amor, se sofrer, se chorar Eu queria estar ao teu lado, só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Eita, negócio bom O nome do C.D. Arraia pra paredar Eita, parceiro Chama, rola em dois Bota farró, bota piseira Isso é pra relembrar o passar Eita, negócio bom da Nath Chama, menino Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta, rap Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai, vai, vai Ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Chama diferente, diferente Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetim Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Vai, vai Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Vai, vai Vai, vai Tem a vozinha? Ai, meu Deus do céu Você tadinha gostosinha diferente Arranha pra paredão, minha irmã Arrola-me doce Chama, meu Deus doce Arranha pra paredão, minha irmã E a mãozinha? Eita, menino! Show! Toda patricinha E eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros Novinha safada Que anda de celta rebaixado Com fomeio, som no talo Do que nessa BMW E se tudo a patricinha E eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros Novinha safada E anda de celta rebaixado Com fomeio, som no talo Do que nessa BMW Uma renta, ela senta Não ama ninguém Ai, se o pai dela sonha Que ela não é mais neném E de santinha ela só tem a cá Ou vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 tá De santinha ela só tem a cá Ou vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, 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 tá Olha de ladinho E pede Tá, pena, mudinha Gastão E a pose da cachoeira Rá, mano, bichê Arreia pra pareda Uma irmã Toda patricinha Rio de quebrada Ela gosta dos maluqueiros Novinha safada Que anda de seta Rebaixado Com fomeio, som no talo Do que nessa BMW Uma renta, ela senta E não ama ninguém Ai, se o pai dela sonha Que ela não é mais neném Chama De santinha ela só tem a cá Ou vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, tá, tá De santinha Ela só tem a cá Vira diabinha Quando a luz apaga Jogando o cabelo Ela empina Olha de ladinho E pede Tá, tá, tá Tá, tá Balação Já cozinha O bravo dos paredão Arranha pra paredão Meu irmão Volume 2 Ramona do BD Chama Uou O Riela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá, tá, tá Vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só pé de botada Vai pra revoar E não faz cena Diferenciada A sua sentada Quando solta o vidro Para Cresce Mudar Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Vai Balação Já cozinha da cachoeira Meu batom Já cozinha Para o cara Para o bravo O Riela tá mudada Numa vibe diferente Canso de ficar em casa Tá, 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 tá Vivendo mais pra frente Uma cachorrada Só pé de botada Vai pra revoar E não faz cena Diferenciada A sua sentada Quando solta o vidro Para Cresce Mudar Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Ela só quer se envolver Com os caras do movimento Zero sentimento Ela só quer ser de dentro Zero centímetro, é nossa descendida Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o pequirinho que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão E o que eu preciso eu acho em você E só logo em quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E mata minha sede e fica junto aqui Não me venha com palavras Com frases amagas, qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, mas dá pra ver que seu olhar diz tudo E o coração não fala, fica mudo E o coração não fala, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade Eu fui em busca da felicidade Fazendo de tudo pra não te perder E o pequirinho que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de toda paixão E o que eu preciso eu acho em você E só logo em quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar o seu bem E mata minha sede e fica junto aqui Não me venha com palavras Com frases amagas, qualquer coisa assim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Por seu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Eita, sanfone Tem que ir respeitado Vai ficar boa Vamos se bora Sanjão Eu vou tá no maçã Sanjão do mundo Vamos se bora Daquele jeito E a pãozinha do cachoeira Simbora minha paraíba O que eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não querer demonstrar noção Já que estava ali só pra observar Entender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar amor Sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte Não é possível essa questão de opinião E que seus loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Mas eu me lembro de tudo Irmão Eu tava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da Cachoeira O bravo dos paledão Ramarubitê Deposito, deposito, deposito Yeah E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Balançando, balançando No canto reservado Pra gente se amar E esse amor não vai ter fim Orra que joga no seu corpo É viajar no céu Veio a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Orra que joga no seu corpo É viajar no céu Veio a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim E vem me amar E vem pra mim Vem me amar E diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Orra que joga no seu corpo É viajar no céu Veio a sua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem Ore que joga no seu corpo Tua Vem me amar O que joga no seu corpo É viajar no céu Ou que é Um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar E vem pra mim Vem me amar E diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Bota piseira, bota pressão, arraia pra paredão Dá o play pro cumpade, bota pra bater no paredão E ó, pãozinho da cachoeira Essa aqui é das antigas, minha irmã Eita que será bom demais Ai, meu Deus do céu, nostalgia pura, São João Bateu, arraia pra paredão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dano, se for um labadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou, o quê? Só dano, se for um labadão Vai, 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 vai No toque, toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada Toque pra nós Se for um alambado Toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós Toque pra mim E o alambado E tem negócio bom da mulher E a pãozinho Arraia pra paredão Bota pra cima E tem que poupar Eu sei demais E a Gabi Deixando a maçoada Ela falou, o quê? Amor de assar um alambado Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não tá com nada Toque, toque, pra nós E toque, pra mim Um alambado E toque, toque, DJ Toque, toque, quer sair, não tá com nada Tem sparkling E esse toque pra nós E toque pra mim Uma alambada E a pãozinho Toque, toque, DJ E toque, quer sair, não tá com nada E toque pra nós, toque pra mim, um alambado Eita, negócio bom da mulher Bando estilos, essa das antiga É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o Sanjão As quadrilhas de Julina Eita, negócio bom Saudade da minha cartureira, do meu Zé Pinheiro Minha zona leve Fica no freio pra me chamar de amor Calma vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando Ô, não ouvia Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma vida, porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululu E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando Ô, não ouvia Yoga, o bundão sem parar E é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ô, novinha Yoga, o bundão sem parar Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ué, 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 ué Balançando, balançando Arramou no bichão É a pãozinha da cachoeira Aí a paredão, meu irmão É da pressão, é da piseira E é gay, isso, meu irmão E é pãozinho E é pãozinho da cachoeira, meu irmão Parece o próprio parceiro Suíbe de minha alma Adeusinho, meu compadre Chega o coração Que Deus te abençoe, meu irmãozinho E eu Já faz três dias que eu ligo Te procuro e você não me atende A saudade no meu peito Invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa Com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço E não soltar a rama Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Mas não adianta Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar me evitar Me esquecer, superar Me esquecer, superar Mas não adianta Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu E eu E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama E o coração reclama E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou estar lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eita, minha irmã E a mãozinha da cachoeira Falando de amor Roba no bichê Mara no bichê Mara no bichê Mara no bichê Arraia com a paredão, minha irmã Rola no bichê Rola no bichê Bola só Bola só É dois pra cá E dois pra lá Assim ó É pra dançar a agarrarica O japonzinho Se bora, minha irmã Deu na pressão Uou! Ih, japonzinho Arraia com a palha da minha irmã Bola pressão, bola piseu Rola na mão no bichê Tá entrou no cincão Ai, meu Deus do céu De japonzinho Bola só Bola só Bola só Bola só Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço E está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu meio E vem matar o meu desenho, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio bom, meu irmão Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço E está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu meio E vem matar o meu desenho, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio bom, meu irmão Japãozinho Japãozinho A Cachoeira 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 Oh, oi! E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares, quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresenta, prazer, eu sou o Vandinho Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresenta, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, a cana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou randinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto do ribeiro, com nossos comigo Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu padrão É sucesso total